É sempre a esta hora que destacamos artigos ou histórias da imprensa nacional ou internacional. É a Conferência de Imprensa das Manhãs 360. Bruno, deixaste algo? Para dizer... Pendente, deixaste algo pendente. Trago uma notícia do New York Times. É um longo artigo sobre um documentário que talvez nunca venha a ser visto pelo público em geral e curiosidade há muito, é um documentário sobre Prince, Prince Rogers Nelson, falecido em 2016. É um documentário realizado por Ezra Edelman, que é famoso por ter feito outro documentário extraordinário sobre a história de O.J. Simpson, ganhou um Oscar por esse trabalho e depois lançou-se neste projeto, talvez ainda mais ambicioso, de fazer um documentário sobre Prince, o músico, morreu em 2016 na sequência de uma overdose de fentanil. O desafio foi proposto ao realizador pela Netflix, que pagou milhões aos herdeiros de Prince para ter acesso a documentos, imagens e gravações que estavam guardados no célebre cofre no estúdio do músico, o Paisley Park, que é uma espécie de arca de Fernando Pessoa, mas com material muito diverso. E o realizador conseguiu chegar ao fim desta tarefa verdadeiramente hercúlea, de 5 anos, com um produto final de 9 horas, um documentário de 9 horas e que mostra facetas menos conhecidas, algumas também menos simpáticas de Prince, mostra o artista inteiro e que provavelmente este documentário nunca será visto pelo público. O jornalista que escreveu o artigo já ouviu, houve também outras pessoas que já viram o documentário, mas os herdeiros de Prince não parecem inclinados a autorizar o lançamento do documentário. Os herdeiros são também empresas que ficaram responsáveis por gerir todo o património de Prince. E usar um argumento de que não se trata de uma imagem fiel da vida artística e pessoal de Prince e que pode mesmo até prejudicar futuro rendimento do património de Prince. E numa coisa tem razão, para o realizador e produtores do documentário foi incrivelmente difícil chegar à fala com pessoas que tinham sido próximas de Prince e mais difícil convencê-las a falar de forma aberta. O realizador chegou a dizer que era como se Prince ainda estivesse a puxar os cordelinhos e a manipular as pessoas. Mas mesmo assim, depois de muito esforço, conseguiu falar com 70 pessoas muito próximas de Prince, conseguiu também que fizessem esses relatos muito francos, muito graças a uma técnica de entrevista que eles já tinham utilizado noutros trabalhos anteriores. E o resultado, lá está, que provavelmente não que iremos ver... Eu tenho pena, confesso. Eu também. Eu não sei se não há aqui um bocadinho de jogada. Ah, pode ser o marketing. Aumentar o interesse. Aumentar o interesse. O documentário proibido, não autorizado. Não quer ser... Não quer ser sim. Não quer ser sim. Mas acho que pode haver aqui um bocadinho disso. Mas quem já ouviu diz que é um retrato total, para o bem ou para o mal, de um gênio que era também um homem seguro, de alguém que nunca se sentiu amado pelos pais e que tentava superar essa sensação de abandono, através do controle dos outros, de todas as questões, até profissionais, e chegando mesmo por vezes a ser violento. Um homem contraditório, que se refugiou na religião, mas abusava de drogas, e que tem aqui um retrato feito, um longo retrato feito por um grande realizador, e que todos nós ficamos muito contentes que o tenha feito, mas tristes por ainda não o podermos ver. New York Times, não é? Está no New York Times, sim. Vamos sublinhar aí do ainda não o podermos ver. Tu sabes algo que nós não sabemos. Não, não sei. Não, o Bruno. Daí o ainda. Bom, mas hoje naturalmente, se fadiarmos os jornais nacionais, vemos muitos incêndios, muitas reportagens sobre o que está a acontecer, precisamos de algum tempo para ler tudo. O Expresso fez algo de útil, foi recuperar de 2017 um guia para saber o que fazer quando o fogo chega e as dúvidas que se instalam. Estiveste a ver o excelente, quem vive, foi ontem à noite, quem vive nas cidades, se calhar não pensa tanto no que é necessário fazer nestas situações, e é por isso que este artigo é interessante, porque coloca vários cenários, se estiver em casa, se estiver na casa, a regra número 1 é manter a calma, que é só a mais difícil, provavelmente, mas que é o primeiro passo para garantir a segurança. Depois, a sequência é esta, manter a calma, avisar os bombeiros, 112, não é preciso ir procurar os bombeiros voluntários da localidade, avisar os vizinhos, regar as paredes e o telhado, os terrenos à volta, retirar o mobiliário... Mas o instinto é tendencial, é o que sei o caso, não é? Claro, claro que sim. Corrês. Claro que sim. Depois há outros dados, Xavier Viegas, que é alguém que é uma referência, professor da Universidade de Coimbra, é uma referência na questão dos incêndios, diz algo muito importante que eu não sabia, não se deve molhar a roupa, a água é muito condutora e aquece rapidamente e pode provocar queimaduras graves, é preferível que a roupa esteja seca. Contra-intuitivo, claro. Contra-intuitivo, sim. Não, mas da mesma forma, molha-se as paredes tudo. Não, é que cozes, na verdade, as mulheres... Cozes, é evidente, é evidente. O vestuário mais adequado, calças, camisola de manga comprida, luvas e um lenço para proteger a casa. Atenção, o telemóvel só deve ser usado em situações imprescindíveis, até porque não sabemos quanto tempo vai durar a bateria e nem quando vamos ter a oportunidade de voltar a carregar. se estiver no carro e este dado é, enfim, é o que é, não há certezas absolutas sobre o que é mais certo para fazer, sabemos o que aconteceu em pedroga. E se remete-nos logo para pedroga. Exatamente. Precisamente o professor Xavier Viegas diz que é preciso estudar mais. O primeiro passo será olhar em redor, tentar perceber se existe algum abrigo seguro por perto, onde seja possível chegar rapidamente. Se sim, deve sair-se do carro e correr para esse ponto, mas se não existir esse local, o Conselho é diferente. É um tema, e abro aspas, é um tema muito sensível para o qual não há certezas. No entanto, diria que o melhor seja aguentar no carro o máximo tempo possível, ficar até o fogo passar, porque sair do carro e correr sem destino não é solução, se ficar no carro a probabilidade de salvamento pode ser melhor, e à semelhança do que acontece em casa, com as janelas e as portas do carro devem ficar fechadas. Enfim, há muitas situações, não é um artigo fácil de ler. Pois não. É tão, sentimos nos locais e nas situações em concreto, mas é um guia muito útil que está no Expresso, é uma atualização do artigo que foi publicado em 2017. E vale sempre a pena ler, porque nunca sabemos quando é que nos bate à porta. Com certeza, e ontem já havia imagens de automobilistas atavorados em contramão. Sim, e cercados pelo fogo, que nos faz pensar como é que aquela estrada não estava fechada. Sim, também, também. Só que às vezes, isto não quero fazer defesa nenhuma, mas de facto às vezes a propagação é tão rápida e o vento que não há tempo para... Não há tempo para esperar que passe ou para ver o que é que vai a seguir. É verdade, olhem, para alguma coisa completamente diferente. No Observador, o João Francisco Gomes escreveu e tem um artigo que olha para o Vaticano de uma forma que é rara de alguma maneira. O Vaticano não é uma entidade patronal também. Tem funcionários públicos do Estado. E tem o maior patrão de todos. E tem o maior patrão de todos e o mais influente. Mas às vezes também se costuma dizer que santos da casa não fazem melhores milagres, não é? Parece que é o caso. O Vaticano, de facto, está a tornar-se uma multinacional e o descontentamento dos trabalhadores crescem piadosamente. É um trabalho extenso. Começa precisamente com um desses trabalhadores a perguntar no que é que o Vaticano se está a transformar. Para que trabalhamos? Pode ser até o país mais pequeno do mundo. E é, tem uma população de 618 nacionais e 764 habitantes e zero animais de estimação. Não há animais de estimação. Está, se o João Francisco como se escreve... Se o João Francisco escreve, é porque é assim. Não há animais de estimação no Vaticano. Deve haver um motivo qualquer. Eu tenho que ir lá mudar isso. Tenho que dar uma lovinha para lá. E, portanto, sendo desta dimensão, em contrapartida um dos lugares mais visitados do mundo, como sabemos, os museus do Vaticano rivalizam com o Louvre ou com o Museu Britânico no nível de visitas, nos milhões de visitas. Também tem um dos exércitos mais curiosos do mundo, a Guarda Suíça, que é composta por jovens católicos, nacionalidade de Suíça, que são dispostos, de facto, a dar a vida pelo Papa. Bom, mas como qualquer outro Estado, também tem trabalhadores. São centenas de trabalhadores. Só nos museus do Vaticano trabalham cerca de 700 pessoas. Além dos museus, depois, podem não ser tão visíveis aos turistas, mas há centenas de funcionários, departamentos da estrutura central do Governo Naturato, que é assim que se chama o Governo, se quisermos, do Vaticano, postos de correio, polícia, funcionários de limpeza, jardineiros, administrativos, enfim, tudo aquilo para uma organização funcionária. E estes estão descontentos com o patrão. No Vaticano não há sindicatos. O mais próximo disso é uma Associação dos Trabalhadores Leigos do Vaticano, uma associação que reúne todos os dependentes do Vaticano que não pertencem ao clero. E no final de agosto esta associação publicou no seu site uma carta aberta sobre os múltiplos problemas laborais que se têm, de facto, acumulado no Vaticano nos últimos anos. Injustiças laborais, falta de condições de segurança no trabalho, reformas económicas também impostas pelo Papa atual acabaram por ter impacto naquilo que, no fundo, é a saúde financeira, se quisermos, dos trabalhadores. E eles estão descontentes e desmotivados. Têm salários congelados, más condições e um Vaticano que não houve, apesar dos apelos do Papa ao diálogo noutros lugares. Temos que os levar à concertação social. Não, absolutamente não é. O trabalho é extenso, entra-nos nesses detalhes, mas dá-nos, de facto, aquela visão que, pensando bem, obviamente, que têm funcionários, não é? Que são pagos e que, provavelmente, acontecem ali as fricções laborais que existem em todo o lado. Ias dizer alguma coisa, Bruno. Não, 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 só divertido com... Estás divertido com isto, não é? Já está muito para ler, não é? Está no Observador e é um trabalho do João Francisco Fomes. Foi mais uma conferência de imprensa na Rádio Observador e, a qualquer hora, já sabe, em podcast. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri